O Lisboa Games Week, esta foi a sua quinta edição, tem sempre as grandes antes três dos videojogos, as novidades que ainda não saíram e que podem ser experimentadas aqui no Lisboa Games Week. Temos sempre competições novas, este ano a Vorten Ring Master League, e por isso o Lisboa Games Week tem sempre novidades todos os anos. Temos os nossos jogadores, temos as nossas competições, mas o Kenny S este ano veio ao Lisboa Games Week também. Começamos a captar figuras do estrangeiro e a oferecer também ao público a possibilidade de estar com as grandes figuras do mundo dos esportes. Estou muito honrado e orgulho de estar aqui. Primeiro de tudo, é minha segunda vez aqui e é sempre muito divertido. Claro que tenho comparação no nível superior do SESGO há anos agora, e tive a chance de jogar contra quase todos os top jogadores. E aqui, o muito famoso é o Fox. Eu consegui jogar contra ele algumas vezes, ele é um muito bom jogador. Eu também conheço o Mucilis. Eu conheço um monte de jogadores que usava jogador no SESGO, então tenho muito respeito por eles. Eu praticamente gosto de remapos, mas o meu primeiro club é Inferno. Inferno porque tem muitas possibilidades para uma operadora. E eu amo isso. Estou muito feliz de ver todos os fãs portugueses. Como eu disse, todos estão muito dedicados a ver o SESGO em Portugal. E graças a eles. Graças pelo amor que eles me mostram e tudo que eles dizem ou fazem. Conhecer os fãs e estar aqui e ver as pessoas que eu normalmente falo por um chat na internet é uma coisa do outro mundo. Eu acho que isso é super especial. E se não fossem eventos como esse, isso não era possível. Estive a fazer dupla com Impact. Também nunca tinha jogado com ele, por isso foi a minha primeira vez. Aquilo era tudo ao monte. Morríamos e íamos outra vez, morríamos e íamos outra vez. Por isso era tentarmos estar o mais junto possível. Se calhar nos TEDs, olhar para baixo. E era essa a nossa estratégia. Lisboa Games Week é sem dúvida a paragem obrigatória. Acho que é dos melhores eventos do ano em Portugal no que toca a gaming. E nós vemos que há pessoas que vêm do Porto e do Norte a Sul do país para estar aqui. O balanço é muito positivo. Nós tivemos mais empresas a patrocinar o Lisboa Games Week. Tivemos mais visitantes. O público jovem está a crescer com os videojogos. E esse público merece que as marcas olhem para eles e que nos ajudem a crescer. E esse público agradece. Agradece ter mais atividades, mais conteúdo no Lisboa Games Week, sem dúvida.